E hoje nós estamos num set um pouco diferente, estou do lado inverso da sala onde geralmente eu faço as gravações, aqui atrás nós temos São José dos Pinhais, um pouco mais pra trás nós temos Curitiba, esse é o set que eu estou reaproveitando da semana útil despertar, que já aconteceu muito provavelmente quando você estiver assistindo esse vídeo. Mas hoje nós vamos falar do seguinte, possivelmente se você estiver começando a investir e está começando a investir em ações, ao se deparar lá no home broker da corretora, entrei na corretora, vou comprar ações, você vai ver que ela vai te permitir comprar lotes de 100 em 100 ações, não vai te permitir comprar uma única ação. Só para que você entenda o problema, vamos pegar o exemplo de WEG, WEG tem uma cotação aproximada no dia que eu estou gravando, comecinho de abril, de R$72 cada ação. Se você for comprar um lote de WEG, você vai ter que desembolsar R$7.200 para comprar 100 ações de WEG. E aí você pensa, pô, mas me falaram que com pouco eu poderia comprar uma ação que a partir de R$10 já daria para comprar uma boa empresa? E isso é sim possível, por meio do mercado fracionário é o tema do vídeo, vamos falar do que é esse mercado fracionário, porque ele existe, se ele é seguro, se ele não é seguro, se vale a pena, se não vale a pena, enfim, vamos desmiuçar esse mercado para ajudar você que está começando a investir a comprar ações com um montante financeiro menor do que você teria que despender para comprar um lote inteiro de ações, beleza? Então, gostou do tema, se esse tema lhe interessa, fique até o fim do vídeo que eu vou te explicar tintim por tintim. Bora lá! Fala investidor, fala investidora, se você não me conhece, sou Paulo Boniates, sou criador do Saldo Zero, já te convido que se inscreva aqui no canal, ative o sino dos balangardões para não perder nenhum vídeo, te convido, também te peço, na verdade, já curta e compartilha esse vídeo, não esqueça de compartilhar, isso ajuda muito o canal, me ajuda bastante, você estará compartilhando educação financeira, você estará compartilhando conhecimento, isso é um gesto grandioso de retribuição de um conteúdo que eu estou aqui oferecendo gratuitamente para você, beleza? Então, hashtag, obrigado. Mas vamos lá, por que existe o mercado fracionário? Antes disso, a gente precisa entender o seguinte, o home broker, esse sistema que todo mundo fala, onde você compra e vende ações, fundos imobiliários, ou seja, onde você pode negociar da sua própria casa, ele nem sempre existiu, ele passou a existir depois dos anos 2000, ou seja, depois dos anos 2000 que foi possível você, da sua casa, comprar ações sem precisar ligar para alguém, sem precisar mandar e-mail para alguém. O que acontece? Antes dos home brokers, como é que eram realizadas as negociações em bolsa? Eram aqueles sagões enormes nas bolsas de valores, com um monte de gente, com telefone, que é esse telefone gigante na orelha, tentando fazer negociação e grita para cá, grita para lá, faz sinal para cá, faz sinal para lá, eram assim que eram as negociações. Então você imagine, naquela época, você ligando para a sua corretora e falando, eu quero comprar uma única ação de Itaúsa, ao custo de 10 reais. Aí essa ordem passaria para aquele operador, lá no meio daquele ninho de formigueiro, para ele tentar negociar uma única ação. E se você fizesse isso constantemente com outras ações, esse operador passaria o dia inteiro comprando uma ação a cada uma ação, uma ação por ação, uma ação por ação, fica inviável. E a maneira para minimizar esse efeito de comprar uma em uma ação, eram os lotes, então o mínimo que você poderia comprar de ação eram de 100 em 100. Só que isso, de certa forma, dificultava em muito a vida do pequeno, que teria que comprar lotes de 100 ações. E aí é o exemplo da WEG que eu dei, se você fosse comprar WEG a 72 reais cada ação, você teria que desembolsar 7.200 reais. Só que agora, com o mercado fracionário, você consegue comprar uma única ação de WEG a 72 reais. Ou, por exemplo, uma única ação de Itaúsa a mais ou menos 10 reais. E olha que coisa interessante, além de nós termos a possibilidade de comprar ações no mercado fracionário de uma em uma, se a gente somar a essa conta a beleza da concorrência, aonde eu quero chegar, essa briga de taxas entre corretoras, um monte de corretora agora virando taxa zero, você consegue, com pouco capital, com 100, com 200 reais, fazer uma diversificação bastante interessante de ações. Coisa que era impensável anos atrás. Era muito difícil você conseguir fazer uma composição de carteira com baixo custo. E o que define um mercado fracionário? É muito simples. Vamos supor que você queira comprar 50 ações de Petrobras, 50 ações preferenciais de Petrobras. Então, o código das ações preferenciais da Petrobras é PETR4. Ao entrar lá no Home Broker, ao entrar lá na sua corretora, e informar o código PETR4, você vai simplesmente colocar um F no final. PETR4F. Isso quer dizer que você estará negociando essa ação no mercado fracionário. E o que acontece? Quando você vai negociar no mercado padrão, PETR4, você pode negociar ações de 100 em 100. Quando você entra para o mercado fracionário, PETR4F, você pode negociar de 1 até 99 ações. Nesse mesmo cenário, vamos supor então, que você queira comprar 450 ações de Petrobras. O que você teria que fazer? Você teria que emitir duas ordens. A primeira ordem para PETR4, mercado padrão, quantidade 400. E a segunda ordem, PETR4F, quantidade 50, totalizando 450 ações. E para vender é a mesma coisa. Quer vender lotes de 100 em 100? Vai se utilizar do mercado padrão. PETR4. Quer vender de 1 até 99 ações? Vai se utilizar do mercado fracionário. De 1 até 99 ações. E aí é uma questão que nem todo mundo sabe. Apesar de nós estarmos negociando a mesma ação, mas em mercados diferentes, os seus preços também podem ser diferentes. Por que disso? É a mesma ação? É a mesma ação. Mas você está negociando num mercado diferente, com códigos de ativos diferentes, sendo negociados por investidores diferentes. Então, pode ter uma diferença de preço sim. Mas em linhas gerais, a diferença é bastante pouca. Eu até peguei um exemplo aqui, cotações do dia 1º de abril, Petrobras, normal, mercado padrão, PETR4 custando aproximadamente R$23,46. E no mercado fracionário, PETR4F custando R$23,50. A diferença é pouca. Mas existe diferença sim. É bom você ficar esperto quanto a isso também. E ainda pode ficar aquela dúvida, mas se eu comprar ações no mercado fracionário, eu tenho os mesmos direitos de quem comprou ações no mercado padrão? E a resposta é que sim, você tem os mesmos direitos. Apesar de serem ativos com códigos diferentes, por detrás é a mesma ação, é o mesmo ativo. Só muda o mercado por onde você está negociando. Naquele exemplo que nós falamos de Petrobras, você tinha feito duas ordens como exemplo. Então, você tinha comprado lá no mercado padrão PETR4, quantidade R$400. E depois você tinha enviado uma outra ordem no mercado fracionário. Então, PETR4F, quantidade R$50. Se nós somarmos tudo, você comprou R$450 ações preferenciais de Petrobras. Lá no CEI, lá na sua custódia, vão aparecer R$450 ações PETR4 preferencial. Você só usa o F para negociar no mercado fracionário e sem o F para negociar no mercado padrão. Então, comprar no mercado fracionário é tão seguro quanto comprar um lote padrão. Não muda nada, salvo os múltiplos, salvo as quantidades que você estará negociando. E de maneira bastante resumida, como é que você faz para comprar uma ação no mercado fracionário? Assim como você compra uma ação no mercado padrão, não muda praticamente nada. Você vai simplesmente abrir conta em uma corretora, primeiro passo. Depois vai transferir dinheiro do seu banco para esta corretora. Vai acessar o Home Broker. E ao informar o código, ao invés de você informar o código sem o F, você vai colocar um F no final para que o Home Broker entenda que possa te habilitar a comprar entre 1 a 99 ações. Não entrarei no mérito de como escolher a melhor corretora, porque eu já fiz vídeo. Não entrarei no mérito de como comprar na prática uma ação, porque também já fiz vídeo. Assista esses dois vídeos que vão complementar as suas, ou podem sanar as suas dúvidas. E existem discussões do por que ainda se mantém esses dois mercados separados, porque tecnicamente falando não haveriam mais motivos. Mas a questão é que só a B3, só a Bolsa de Valores, poderia responder ou poderia mudar, consolidar esses dois tipos de mercado. Mas a questão é assim, ao invés de nós ficarmos divagando, tentando achar respostas de coisas que não estão ao nosso alcance, nós temos uma solução para quem está começando, que é o mercado fracionário. Que é o mercado onde você consegue, com pouco, comprar suas primeiras ações. E é esse o foco do vídeo, ajudar você que está começando. Então, assim, não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo com aquele amigo, com aquela amiga, com aquele familiar que está começando a investir na Bolsa de Valores, para que ele entenda que sim, ele consegue, com pouco, comprar sua primeira ação. Por aqui eu fico. Espero ter contribuído, espero ter agregado conhecimento para você. Beleza? Por fim, sou Paulo Boniatti. Aquele abraço. Até o próximo vídeo. E tchau. E tchau.